Tire as sujeiras da superfície usando um pano úmido. Limpe as solas dos sapatos usando uma escova de dentes e água morna com sabão. Enxague o sapato. Tire as palmilhas e os cadarços, se precisar. Coloque os sapatos dentro de um saco para roupas delicadas ou uma fronha. Coloque alguma peça para acolchoar os sapatos. Lave os sapatos, as palmilhas e os cadarços no ciclo suave. Deixe os sapatos secarem naturalmente. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal.